Música Boa noite amigos da Rádio Catarinense, voltamos com novas informações diretas aqui do local pelas primeiras imagens que podemos visualizar, trata-se de um incêndio de grandes proporções as chamas estão consumindo principalmente o andar superior do prédio onde funciona a pittaria várias equipes do corpo de bombeiros estão numa luta incantável na tentativa de apagar esse fogo Música